FUDENÇÃO FUDENÇÃO Só que quando alguém falar começa daqui a aqui FUDENÇÃO Tira a sala add� Todo feito vai falar LEGENDAS PEDRO OQE? 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 Infortunio com a funéria Olá pessoal, está começando o infortunio O programa que me fizeram apresentar Enquanto eu poderia estar em casa tomando detergente Ai que delícia E hoje eu estou aqui com essa pessoa ilustre do mundo da música Que é o Lobão Tudo bom Lobão? Tudo bem Funéria É um prazer imenso tê-lo aqui no programa O prazer é todo meu cara Lobão, me responda rápido Sim Pra que olhos tão grandes? Eu não tenho olhos tão grandes assim Mas pô, de qualquer maneira, quanto maior melhor né E por que essa boca tão grande? Ah, tem vários usos né Desde falar e comer, comer, falar, falar e comer Você usa ela bastante pra tacar a boca no mundo né? No trombone, no mundo Soprar velhinha, soprar casinha Adoro soprar uma casinha Assoprar casinha e comer velhinha, não é? Pô, sem preconceito né Além da chapeuzinho vermelho tem os três porquinhos também Na música, na televisão e nos clássicos infantis só tem Lobão né? Eu sou uma figura muito lendária Você é lendário por causa do seu passado agitado? Você era um causador? Eu fazia um fuzuê, eu fazia né, no colégio Você toca tudo que é instrumento né? Tem algum que você não toca? Tem né Deve ter né Você era baterista da Blitz Você fez isso pra alavancar sua carreira Ou pra queimar seu filme de vez? Não Na verdade eu era baterista E formei uma banda Dei um nome a banda Pra poder ter um mínimo de controle Sobre minha produção artística Mas o que aconteceu é que todo baterista Geralmente se fode Porque o baterista fica atrás Por mais que você componha, não sei o que O cantor, ainda mais o Evandro Que era um puta compositor Com uma característica muito forte Que aconteceu que o Evandro ficou lá E eu saí justamente porque Quando a Blitz foi gravar Eu já tava, a gente é formado a Blitz em 79 A gente foi gravar em 82 É, eu já tinha gravado o meu disco Então eu, eu fiquei relutando E a Blitz, eu acho que ficou A roupagem final ficou meio Assim, tipo Turma do Carequinha, sabe? Ficou uma coisa meio infanto-juvenido Não era Era uma coisa mais casca-grossa E eu achava legal Meio Frank Zappa, sabe? Meio pornô Pornô-rock, né? Aí eu achava sensacional Aí ficou aquilo ali Eu falei, não, não é minha cara Eu sou mais ambicioso que isso Isso aí Além da Blitz Você teve um conjunto chamado Lobão e os Ronaldos Não é isso? Sim Os Ronaldos foi uma banda Que a gente montou Já Eu tinha feito meu disco solo Primeiro sendo de cinema Aí um amigo meu O Guto Que morava Sistema Assim Sazionalmente Ele ia pros Estados Unidos Ficava lá Voltava Voltava Aí uma dessas vezes Ele voltou Porque o Guto também Esse cara que eu tô falando Que inventou a Ronaldagem Ele também inventou a Blitz Ele também era da Blitz Ele fez você no Sobem a Mar E aí ele fez A Blitz começou a estourar Ele não gostou também Antes de mim Saiu da Blitz Antes foi pirou Foi pros Estados Unidos Quando você disse Ronaldagem Você tava se referindo ao movimento Que defende a liberdade De fazer festinhas de travestis Não Não porque naquela época Os Ronaldos nem existiam Os Ronaldos futebolísticos Assim não existiam Era o 83 Foi uma abstração Ele chegou dos Estados Unidos Assim Pô eu sou Ronaldo Ele era obsessivo E aí O que que é Ronaldo Assim E o plural de Ronaldo Era uma coisa insólita Hoje Ronaldo Não é um sobrenome É um nome próprio A gente achou isso peculiar A gente achou isso Esquisito E por causa disso Agora talvez tenha sido Profético Porque Ronaldo Foi pra guerra É realmente um hino A todos esses tipos De Ronaldagem Que tem por aí Uma coisa Um amplo leque De todas as escorregadas No que há Bater suas grandes vitórias Ronaldíferas E você preferiu Sair dos Ronaldos Pra não pegar mal? Não O que é pior Eu transformei aquilo Em minha carreira sola Abri o meu contrato Dividi o contrato No Intri Royalty E fui expulso Da banda Depois Porque eu tava Tomando muitas drogas Aí o cara falou Que você vai acabar Com os Ronaldos Aí fui expulso Porque parecia Que eu ia por fim A credibilidade Dignidade pessoal De todo o grupo E fui expulso E fiquei muito triste Chorei muito Eu e Cazuza A gente ia pro baixo Leblonca E eu chorando Porque saiu do Ronaldo E ele chorando Chorando e cheirando Chorando e cheirando Também Porque saiu do barão Aí eu saí do barão Rejeitizado Eu sou carente Aí ficamos amigos Assim na tristeza E na dor É muito comum Perfeito pra você Na Blitz Não porque Pela idade Porque ele já não Tava dando Ele já tava meio Eu fiquei amigo dele Eu era brother Do Chacrinha Os bons morrem jovens Você vê É né Eu tomei o exemplo aqui Tô percebendo Que você anda Mais otimista De uns tempos pra cá Você acredita No Brasil ainda? Eu sempre fui otimista Funério Eu sempre fui otimista Eu sou um cara Meio puto Assim Com determinados Tipos de comportamento Principalmente Com comportamento De bunda molice Desonestidade Essa coisa toda Mas eu sou um cara Que eu sempre acho Eu sempre olho Eu olho pra humanidade E penso assim Com todos os males Com um planeta podre A gente de certa forma Tá melhor do que os egípcios Não é verdade? Eu acho que um cara De classe média Hoje Ele é mais confortável Do que um faraó Naquela época Provavelmente Não é verdade? Né? Tinha uns problemas Então acho que a humanidade Vai melhorando Assim Caoticamente Às vezes não é uma coisa linear Você tem às vezes Muitos retrocessos Mas o mundo Sempre caminha Para o sentido da vida É para frente E para cima Tá entendendo? Então há acidentes De percurso Há, né? Há muitos bunda moles Por metro quadrado Então a gente fica deprimido Quando vê uma porrada de coisa Que acontece Na nossa redor Né? Na política Parará No seio da sociedade Em geral Então porra Também eu fico puto Reclamo Não sei o que Mas eu não sou daqueles caras Mas eu não sou daqueles caras No future Acho que o mundo Vai cada vez melhorar mais O homem vai Fugir do planeta Terra Vai criar uma civilização enorme E aí com o tempo Vai fechar Ele vai ficar tão evoluído Que ele vai virar o próprio Deus E vai criar a si próprio E vai começar tudo de novo Puta que los pariu Ah, é assim É... Essa é... Essa é o nosso destino É o crescimento total do cosmos Crescimento do cosmos O cacete Eu tô fazendo isso Pra te chocar também, né Funéria? Porque... Nada me choca Tô meio fashionable A sua morbidez fashionable Então assim Tem horas que tem que ser alegre Minha felicidade é total É intensa O mundo está progredindo mesmo Estamos criando cada vez mais condições Pra nos destruirmos Esse é o futuro Ah, é o preço Do poderio O ser humano Ele já não é um macaquinho, cara Então Quanto mais ele é pronta Mais... Quanto mais você sobe Mais a queda Os riscos que a humanidade corre São cada vez maiores Porque também os desafios São cada vez maiores Mas eu acho isso muito romântico O destino da nave Da humanidade Pá Enfim da cara Agora vamos Célula estronco Ave Maria Sabe, acelerando, cara Sabe, neguinho Pô, acelerando Botando a cabeça pra funcionar E você vê Vamos supor que percentualmente Vamos dar um percentual muito preciso Sobre a breguiça Porque a Terra é azul, né? E o mundo é brega Então assim Você tem 98,3% Da população mundial Brega Falou e disse Medíocre Horrorosa Mesquinha Certo Agora Os dois O 1,7% que sobram O 1,7% que sobram É sensacional Tem um Einstein Tem uns caras Que a humanidade produz Que são incríveis Eu, por exemplo, também Você, né? Funério Olha pra você Você é uma figura sensacional, cara Vai pra cima Up, up, up Alegria Vai ver uma xuxa, cara Poxa Ai, que infortunio Aí você toma um remédio pra dormir Nunca mais acorda, né? Funério Tá bom Eu tô sendo muito masoquista Tô muito sendo sádico com você, né? Você tá me decepcionando Foi brincadeirinha, hein? Foi mal, hein? Foi mal Pra mim O mundo vai acabar em 2012 É o que eu acredito Pô, legal E se não acabar Tu vai ficar com a cara no chão, hein? Funério Pretendo não estar lá pra ver Ah, mas aí Pô, é trambique, né? Porque você vai ter que ajoelhar Vai ter que rezar Funério Você vai acabar em 2012 Eu vou ter lá Até o último minuto Ah, eu falei Né? Você tem que ter moral pra isso, Funério Senão você vai ficar É falsidade ideológica Dizer que o mundo vai acabar Se suicida E, pô Você mesmo não vai saber Você acabou, cara Imagina Passar mais mil anos Sendo enterrada lá Não importa Eu quero que se exploda Essa crise sensacional agora, Funério A gente tem que dar graças a Deus Tem que inventar até um Deus Pra dar graças Nem vem com essa de Deus Essa zona toda É o húmus Fertilizante De nossas novas catástrofes Que legal, hein? Vai ter um monte de desabamento Assassinatos a granel E assim por diante, cara Assim eu topo Você quer mais o quê? Quer saber o que eu quero? Eu quero é que o mundo acabe E que esse programa também acabe Mas antes Ah Tem uma pergunta de praxe aqui no programa Pois não, sinta-se à vontade Lobão O que você gostaria que fosse escrito na sua lápide Quando você morrer daqui a mil anos? Você falou muito cedo Daqui a mil anos Aqui já és um ser muito insistente Muito obrigada, Lobão Eu que agradeço Estou comovido com a entrevista Funério Realmente achei muito criativo E muito carinhoso, evidentemente Você está indo bem, cara Eu temo te dizer Você vai ficar griladona Mas eu acho que você está indo bem Você está saindo dessa depressão Para de me bajular Toma cuidado, hein? Você pode se tornar uma pessoa muito alegre daqui a pouco Não conte com isso A gente fica por aqui Divirta-se muito, viu Funério? Foi um prazer falar contigo Ele conseguiu Eu sabia que eu enchei o saco dela Bom, chega ao fim mais um infortúnio Espero que vocês morram Até lá